MB Divulgação O Moral da Bahia O som dos paridão Daquele, vem Alô DJ Biel, tamo junto Vem A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado Vem piranha, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem setando, vem Vem piranha, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem setando, vem E pras piranha que gosta do malote A pedido da firma, sarra, sarra forte Na gloca da pitada com o pentão de robocope Na gloca da pitada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio, cheio de malote Na gloca da pitada com o pentão de robocope Na gloca da pitada com o pentão de robocope Na bloquia da pintada com o pentão de robocota Cheio de malote, cheio, cheio de malote Alô, Cícero e Provação, a gente tamo junto? Lá, tá gostoso, hein? Isso é Chicão do Pizé Rasca no palidão Tiago em CD A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado O bonde tá na pista, o cabelinho disfarçado O bonde tá na pista, o cabelinho disfarçado Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem piranha, vem Vem sentando, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Alô, vai e a CD, tamo junto? Tchau! E pras piranha que gostam do malote A pedido da firma, sarra forte Na bloquia da pintada com o pentão de robocota Na bloquia da pintada com o pentão de robocota Cheio de malote, cheio, cheio de malote Na bloquia da pintada com o pentão de robocota Na bloquia da pintada com o pentão de robocota Na bloquia da pintada com o pentão de robocota Cheio de malote, cheio, cheio de malote Alô, rei do Juscelo A mulher do Juscelo A mulher do Juscelo Tá gostosa, vem Alô, meu amigo Luan e Porteiro Tchau! Estourou! Ela chegou, foi toda timida, achei que não fazia nada Quando foi na hora H, foi só sequência de pentada Alô, minha safadinha, fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou! Vai! Tá que não é macumba, ansiasmo, cê só deixa bom Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Ela chegou, foi toda timida, achei que não fazia nada Quando foi na hora H, foi só sequência de pentada Alô, minha safadinha, fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito, daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou! Vai! Tá que não é macumba, ansiasmo, cê só deixa bom Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Daquele jeito, papai Que sacicão do pisano Vai, vai que vai, vai que vai Vendo o movimento, vai Essa nem a NASA esperava Tcham! Vem descendo, vem trabalhando, vem derrindo Puda, foca já Que sacicão do pisano Daquele jeito, hein Eu sou do campo, sou matuto, sou pé duro Mas meu futuro foi meu Deus que me mostrou Desde menino que eu corro atrás de gado Só nunca pude estudar pra ser doutor Você nunca pode mudar minha rotina Vida menina, sou matuto, sonhador Quando o meu sonho era ficar com você Mas procure entender o matuto que eu sou Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Vem descendo, vem trabalhando Vem ter jeito, boi da vaquejada Alô, minha vaqueira do todo o Brasil E sacicão do pisano Daquele jeito, hein Eu sou do campo, sou matuto, sou pé duro Mas meu futuro foi meu Deus que me mostrou Desde menino que eu corro atrás de gado Só nunca pude estudar pra ser doutor Você nunca pode mudar minha rotina Vem da menina, sou matuto, sonhador Quando o meu sonho era ficar com você Mas procure entender o matuto que eu sou Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um givão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Meu cheiro é o cheiro do gado E sacicão do pisano Daquele jeito, hein Tchaca, tchaca, tchaca Meu cheiro é o cheiro do gado Meu cheiro é o cheiro do gado Já sabe quem é, né Meu cheiro é o cheiro do gado Meu cheiro é o cheiro do gado Meu cheiro é o cheiro do gado Alô do JDM, tamo junto Vambora, se prepara, sexto Então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aí, neném Dá uma adoração Esse baile tá uma uva Beber, fica louca Depois vem jogar na bunda Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Aqui tá jogando a bunda Umas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Aqui tá jogando a bunda Umas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, dovinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Alô, Augusto Sérgio, tamo junto Opa, Pródio Sérgio, tamo junto Alô, Léo Felipe Mais FM, ô Tchaca, tchaca, tchaca Chega na praça Vambora, se prepara, sexto Então vem Hoje eu tô solteiro, eita, brota aí, neném Calma, coração, esse baile tá uma uva Beber, fica louca, depois vem jogando a bunda Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhona, tá aqui, tá jogando a bunda Umas tão bem loucas, sem saber o que fazer Se prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Alô, Triaguinho e Cedão, tamo junto Alô, R$17,00, cd, moleque cd, alô, Bruno cd, jurema maior Estourou, vai, 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 vai É na pegada do Chicago Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Chama a galera pra cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar a rabia Dia de fazer besteira E chama, vai E chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer hoje Dia de virar o litro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Estourou Despe, despe pas, despe pas, despe pas Alô Martins, CD, tamo junto Alô Zanel, CD Alô Tiago e CD, tamo junto História tudo Estourou É pra tocar nos paredes É quem é? Sou eu Tio Sachucão do Pinheiro Daquele jeito Olha, tava em quatro paredes Quando a danada me ligou Tava em quatro paredes Quando a danada me ligou Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Eu tô ocupado, panovinha de lado Eu tô ocupado, panovinha de quatro caralho Eu tô ocupado, panovinha de lado Eu tô ocupado Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aco de quatro paredes Vou no pá caralho Fica no pá caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aco de quatro paredes Vou no pá caralho Fica no pá caralho Fica no pá caralho Santa no pá caralho Alô, Manoel da Prime Produção Estamos juntos E sai ficando pisando Daquele jeito Alô, Lodo e CD RD7, CD Bacil Olha, tava em quatro paredes Quando a danada me ligou Tava em quatro paredes Quando a danada me ligou Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Eu tô ocupado Com a novinha de lado 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 Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aco de quatro paredes Vou no pá caralho Fica no pá caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Aco de quatro Vou no pá caralho Fica no pá caralho Santa no pá caralho Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra, água de quatro Vamos lá, caralho, que campar, caralho, me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra, água de quatro Vamos lá, caralho, que campar, caralho, santa um pá, caralho Vamos lá, caralho, que campar, caralho, santa um pá, caralho Alô, meu amigo, saudade da Soda e Emils, quem? Tá gostoso? Isso é chicão do pizarro, é pra tocar no paredão Tchaca, tchaca, tchaca Que sonhência, hein? Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pizarro, daquele jeito, bota no paredão pra tu ver Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chocolate, pra tu ficar à vontade Vou te dar um chocolate, pra tu ficar à vontade Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Alô, Júnior do Gás, tamo junto? Vai, 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 vem do movimento, vai Alô, Zó, é o CD? Daquele, hein, papai? Tudo revestimento? Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha, fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Em nome da Chorris, promoções de evento Alô, Shopikai, equipadora, tamo junto Daquele rei, papai Estourou É na pegada do Chicão Tchaca, tchaca, tchá O som dos paredão E esse menino é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E esse menino é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Num bailão Ela gosta de bailar 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 Assim, vem Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doita pra sentar 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 Alô, Nudo Revestimento, tamo junto Alô, Urias Moura do Grupo Meio Norte, tamo junto E calo pro sonho E calo pro sonho Tchaca, tchaca, tchaca Isso é chocão do pisão E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Eu disse Num bailão Ela gosta de bailar 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 Assim, vem Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Ah, 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 ah Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Ah, 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 ah Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta A pressão dos paredão, é tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado E ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Alô meu amigo Daniel Moura, plataforma All Music E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho incand headlines Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho incand headlines Isso é Chicão do Pinzeiro Daquele jeito, hein Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Mateu saudade da gente No quarto, porta do terror Saudade daqui, cadê a malvada? Tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa onda de perigosa Teu gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa onda de perigosa Hoje menina é bom demais Ai, 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 ai Vem com o chicão do pisão Daquele jeito, hein Tchaca, tchaca, tchaca Em nome da churriso, promoções, evento Vai Tô me sentindo carente Tô nunca mais, tô nego Bateu saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da picada e a malrada Tá sentada, malrada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando e descendo Bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovni ou você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa aula de perigosa Tô gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovni ou você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa aula de perigosa Tô gemidinha bom demais Ai, 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 ai Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca É conchicando o pisar O mosquito tecla Estourou Tchaca, 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 t Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal